Itapipoca, neste momento estamos com o Raimundo O homem que tem promoções aí, dando grau nas mochilas Quantos anos de profissão? 35 anos, em São Paulo, que caber 22 anos Aqui na Itapoca já estou com o novo Este homem é desenrolado, este homem tem preço dentro da Itapoca Raimundo, é o cara, Raimundo Quem tem preço hoje na RN Bolsas É o Raimundo Tem preço bom e qualidade, viu? E o que é que tem nas promoções, Raimundo? Tem Bolsa Feminina De R$120,00 está por R$100,00 R$20,00 de desconto De R$70,00 está por R$60,00 Tem desconto, Raimundo? De R$80,00 para R$60,00 Raimundo, tu é o cara de Itapoca, o homem tem preço, o homem tem preço, galera Mala de R$320,00 está por R$280,00, a mala média, viu? Qualidade, viu? É, show papai, estamos juntos misturados Muita linha de R$75,00 está por R$60,00 Show